Mas antes eu peço para todos vocês que ainda não são inscritos em nosso canal, para que se inscreva, é só clicar no botão vermelho abaixo do vídeo escrito inscreva, se ativar o sino das notificações e pronto você nunca mais vai perder nenhuma notícia do Mengão. É isso mesmo nação, pedida de Vitinho para deixar o Flamengo vaza nesse domingo e repercute na Gávea, assista até o final para entender tudo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se for flamenguista raiz ative o sininho e comente de qual cidade você nos acompanha. Bom, nos últimos dias Flamengo e Vitinho decidiram que não há motivos para a renovação de contrato do atacante, que tem vínculo se encerrando no fim desta temporada. Assim, finalizaram as conversas e agora, avaliam propostas para a saída imediata do atacante, que não agrada ao torcedor. Recentemente, o meia Diego Riba saiu em defesa do camisa 11. O Vitinho agora no último jogo foi vaiado antes de entrar. Para mim, isso não é normal e nunca vai ser. Minha relação com a torcida é maravilhosa, amo eles, mas vamos refletir, por favor. Não vamos ganhar sempre. Tem hora que queremos a mudança, mas ela é natural, afirmou Diego. Caso o Flamengo tenha a oportunidade de vender o Vitinho, o clube irá negociá-lo. A transferência deverá ser para o futebol internacional, tendo em vista que ele completou sete jogos e o Flamengo não quer reforçar um clube brasileiro. Além disso, de acordo com o jornal O Globo, o atacante estabeleceu que seu salário no Brasil deveria ficar em um milhão de reais. O craque foi comprado por 43 milhões de reais e recebe um salário de 1,1 milhão de reais mensais. Ainda de acordo com a reportagem, alguns clubes fizeram sondagens, mas com os valores pedidos, não sinalizaram vontade em prosseguir com as negociações. Caso não encontre uma equipe nesta janela de transferência, o atacante deve esperar o encerramento de seu vínculo e sair de graça no fim da temporada. Se você fosse da diretoria do Flamengo, você venderia o Vitinho? Deixe a sua opinião nos comentários. Até mais Nação Rubro Negra.